Pelo tempo da vacina Pelo tempo da sola de sapato Você tem a sola de sapato igual a minha, gasta É que nós tomamos na mesma época Toma porque a idade, a idade permite Nós tomamos na mesma época, não fuja da raia Da minha amiga Cláudia Raia Cláudia Raia mandou um beijo pra você, falou beijo pra Ana Da raia Beijo pra Ana Para a sua alegria São Paulo fez um gol, tá?